opa, vamos lá fiquei de construir aqui hoje aquela tabela com os metadados do post, do que veio de lá então vamos lá, a gente vai fazer assim olha só um jeito melhor de você inspecionar as coisas aqui opa lugar errado aqui vai um table tr vfor opa igual a valor e chave em post esse table tem que ter um vif ah, tem um vif lá em cima já, não vai quebrar, tá bom e aqui eu vou filtrar se eu não estou imprimindo o content na verdade é só o content que eu não quero imprimir o except eu posso imprimir de novo aqui, não faz mal se o k for diferente de content eu vou colocar uma th nessa th eu coloco o k em seguida eu coloco uma td cujo html é rendered de v então vamos lá vou começar pelos posts e olha só eu tenho aqui o conteúdo do post e embaixo eu tenho uma tabela com os metadados desse post olha aí que beleza, tá vendo vou pegar um outro aqui conteúdo do post embaixo a tabela com metadados e eu vou pegar uma coisa aqui que não tem conteúdo, né tipo o media aí eu tenho só a tabela de metadados tá aí um pouquinho de css para formatar essa tabela e nossa aplicação vai estar pronta aí a gente vai só otimizar o código então vamos lá inspector table vai ter border colapse colapse inspector tr inspector td vão ter vertical align top text align left padding 10 pixels borda um pixel sólida e aqui vou pôr uma assim vamos ver o que isso faz carregando pega os posts tá aí tá aqui embaixo a minha tabela eu vou descolar essa tabela das margens por que não pegou pedem é TH né cara pô aí também não colaborei com ele escreveu o nome certo das coisas ponto inspector td tá aí minha tabela de metadados aqui embaixo olha só acho que esse pé então um pouco exagerado vai ficar mais fácil de ler se eu fizer desse jeito e a aplicação tá pronta tá basicamente é isso aqui que eu queria fazer um inspector ok para o wordpress tá aí vamos otimizar esse código vamos mudar umas coisas aqui vamos refatorar uns negócios que eu acho que estão me incomodando aqui o primeiro deles é esse lance do da FET aqui em dois lugares olha só tá vendo tô usando a FET API aqui e lá não me parece uma boa ideia legal então eu vou aqui criar um método GET dentro de métodos né aqui eu vou criar um método GET que recebe uma URL e ele vai fazer loading é true então vou tirar o loading é true daqui e daqui aí em seguida ele vai fazer FET da URL quando os dados chegarem ele vai ler os dados como JSON e vai fazer loading false desse jeito e aqui tem um negócio que eu vou usar cara que eu acho que é super útil que é o seguinte quando você retorna uma promessa então você retorna o then o then retorna o que? uma promessa então isso aqui vai cascadear as promessas aqui embaixo eu tenho um outro then que também me retorna uma promessa desse jeito olha só então agora esse meu método GET ele é uma promessa quando eu executá-lo ele vai retornar uma promessa que está vinculada a essas duas promessas internas aqui ela está cascadeada com elas então aqui ao invés desse FET olha só eu vou chamar APP GET eu não preciso passar base URL nada desse negócio passo só o que eu quero e eu não preciso cuidar do app loading nada daquilo eu cuido só de fato do que é específico aqui desse lugar tá vendo? lá em cima eu vou fazer o mesmo tipo de faxina eu vou chamar GET passando só V quando chegar em dados eu vou fazer só isso aqui legal? fica bem mais simples a aplicação aqui eu tendo esse método GET e cuidando da mágica da FET API lá dentro é algo de errado não está certo cannot read property roots of undefined na 135 vamos lá não está certo 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 Opa, não, isso aqui está errado, olha só. A minha promessa é igual a JSON, aí agora aqui eu vou fazer o them. E vou retornar a promessa, desse jeito, aí agora funcionou, muito bom, getNotDefined porque é app.get. Olha lá, que legal, muito bom. E agora vai dar para eu tratar erro, está vendo, que aqui deu erro e tal, como eu estava fazendo fact em dois lugares, eu teria que tratar erro em dois lugares e seria mais chato isso, né. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. .cat, upload em false, alert, ops, deu erro, sim, eu sei, esse é um jeito horrível de mostrar, mas eu preciso só que você entenda onde é que iria o tratamento do erro aqui. Então, olha só, vamos lá, posts, tudo certo, pegar páginas, ops, deu erro e sumiu lá o negócio. O cara pode continuar usando a aplicação, apesar do erro que deu, beleza? Olha, acho que eu estou bastante satisfeito aqui, hein, funcionou, minha aplicação está legal, faltam umas coisas aqui, falta aqui, por exemplo, paginar, então eu estou mostrando só 10 posts, só 10 páginas, mas nem isso aqui, não tem essas, mas estou mostrando só 10 de cada elemento aqui, tá, 10 mídias, 10 receitas, 10 de tudo, tem que ter um botãozinho mais aqui que carrega mais, ou eu já fazer o carregamento das primeiras páginas e, ou na rolagem, ou no botãozinho mais, carregar as próximas páginas, isso aí ajudaria. Outro negócio que acho que ajudaria é eu guardar num cache local aqui os resultados, então, poxa, eu vou lá em posts, eu vou no servidor, trago para um cache local e guardo esses posts, e guardo as próximas páginas. Aí eu saio de post, vou para outro lugar, bom, guardo isso num cache local. Quando eu voltar em posts, eu vou e busco só a primeira página lá, e cara, está igual, eu não busco as outras, já mostro logo de cara, então essas duas coisas é o que mais eu faria aqui, paginação e cache local, mas eu estou satisfeito, eu cansei de falar disso, quero parar, legal? Pô, na verdade eu estou na dúvida, se você acha que eu devia continuar, deixa um comentário aí, tá, eu vou fazer vídeo sobre outros assuntos, mas se você deixar comentário aí falando que queria ver paginação, queria ver cache local aqui, eu faço essas coisas ainda, beleza? Legal, gostou da série, cara? Deixa comentário também, comenta aí, fala o que você achou, fala se ficou legal, fala se valeu a pena assistir, é uma série meio longa, o assunto é bem técnico, mas eu pelo menos me diverti fazendo. Se você gostou, avisa a gente aí nos comentários, beleza? Valeu!